O Papa avisou, Roger Waters concordou Você não se ligou, Bolsonaro é o terror Debater pra quê se ele mesmo amarelou? Debater pra quê se ele mesmo amarelou? O Amorim falou, mas você não escutou Os grupos de WhatsApp sua raiva quis expor Debater pra quê se ele mesmo amarelou? Debater pra quê se ele mesmo amarelou? Agora, por favor, não diga que não é racista Não venha com esse papo que é cheio de amigos gays Você bate panela contra a esquerda socialista Me chama de comunista, mas aplaude os fascistas Acha certo exterminar todos que forem petistas Mas não se reconhece nem um pouco nos nazistas O Amorim se estampou, mas você ignorou A Madonna cantou, mas você sequer ouviu Debater com quem se é tão curto o seu pavio? Debater com quem se é tão curto o seu pavio? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto